E hoje a gente vai discutir sobre frequência de aplicação de calcário e se é necessário ou não fazer uma incorporação, fazer um preparo desse solo. Fica comigo que o vídeo de hoje está muito interessante. Agora o AgroBrasil conta com uma plataforma completa de treinamentos do agro. Você pode escolher o que quer aprender no seu tempo e no seu ritmo. Os treinamentos são com base em situações reais que nós vivemos no nosso dia a dia da consultoria. Cada aula é focada em resolução dos principais problemas do campo. E você ainda tem 7 dias de garantia total para testar a plataforma. Você ainda tem uma comunidade completa onde você pode oferecer o seu serviço e se conectar a novas pessoas. Para você conhecer mais e fazer parte, clique no link disponível na descrição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você deixar o like, se inscrever, né? Aquela coisa toda lá. E a gente vai começar aqui. Olha só. Isso aqui é uma dúvida muito comum do pessoal que nos procura com relação à frequência de aplicar calcário. E também se faz ou não uma incorporação. Inclusive a gente trouxe uma análise de solo aqui para a gente discutir juntos. Então fica comigo. Vamos começar aqui falando sobre acidez nos solos. Dos solos brasileiros, de maneira geral, tem muito problema com acidez. Aqui várias áreas que chegam para a gente fazer recomendação. Seja de soja, de milho, feijão, qualquer uma quase. Boa parte apresentam problemas com acidez. E às vezes o produtor até fala. Olha, Jonathan, eu apliquei calcário. O que está ácido ainda? Mas ele aplicou calcário sem fazer a recomendação de adubação, sem saber de fato quanto ele precisava de calcário. Às vezes ele tem um solo muito ácido. E aí ele aplica 2 toneladas por hectare e não é suficiente para corrigir acidez. E aí ele planta e o solo ainda está ácido. Ainda tem muito alumínio. E ainda não foi completamente corrigido. Por isso que é importante a gente fazer análise de solo para definir dose também. Quanto que eu aplico? Qual seria o melhor calcário para se utilizar? Isso é fundamental. Os solos brasileiros, né? Eles são naturalmente ácidos. Os solos tropicais têm essa característica. E também se eu utilizar muito alguns fertilizantes, como o sulfato de amônio, enxofre elementar, porque ele tem um processo de transformação no solo, sulfato de amônio, de nitrogênio e o enxofre elementar em sulfato, eu vou ter a liberação de alguns íons de H+, de hidrogênio, que vão acidificando, vão aumentando a acidez ativa desse meu solo. E aumentando a acidez ativa, eu diminuo a disponibilidade de uma série de nutrientes, que isso pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento das lavouras. Então, se eu não tiver também uma análise de solo, jogar calcário pode ser um tiro no pé. A gente trouxe vários casos aqui mostrando que em algumas áreas o produtor não precisava aplicar calcário, aplicou e acabou tendo deficiência também de alguns micronutrientes. Por isso que o pH deve estar em uma faixa ideal. Muito bem, mas quando que existe uma necessidade de aplicação de calcário? Eu não tenho como bater o martelo para você e falar, se estiver nessa condição especificamente, faça calagem. Mas a gente pode ter algumas ideias, né? Olha só, pHs muito baixos, pH de 4, 4,5, 4,9, vai ser necessário aplicar calcário, tá? Depende de algumas situações, alguma cultura agrícola não é tão sensível assim o pH mais baixo. Também pode ser que você tenha ali um nível adequado de cálcio e magnésio, às vezes não se justifica. Mas assim, você olhando um pH baixo de 4, 4,5, 4,9, para a maior parte das culturas vai ser necessário jogar um calcário. Outra coisa, presença de alumínio na forma AL3+, que seria o alumínio tóxico para as plantas. Então tome cuidado também com isso. Muito alumínio extremamente prejudicial. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre o alumínio especificamente, que ele impede divisão celular, as raízes ficam menores, mas a planta consegue absorver menos água e menos nutrientes e isso vai impactar lá no final no quesito produtividade. Saturação por bases. Então saturação por bases, que é a quantidade que eu tenho de cálcio, de magnésio e de potássio no meu solo, né? É fundamental também. Se tiver menor do que, por exemplo, 50%, já é um indicativo muito forte que a calagem ali se faz necessária. Baixos teores de cálcio e de magnésio, mas isso aqui, o cálcio e magnésio baixo, não vai ser um fator tão determinante para você fazer calagem. Porém, se tiver muito baixo, a saturação também vai estar baixa, provavelmente, e aí é necessário sim você entrar com o calcário. Então olhe para isso. pH, o alumínio, saturação por base no seu solo. Olha só, vamos treinar o nosso olho aqui. Então olha, o produtor nos mandou essa análise de solo e eu tenho aqui de 0 a 20, que é essa primeira amostra, e essa segunda amostra é de 20 a 40, 40 centímetros de profundidade no meu solo. Se a gente for pegar esses parâmetros que eu falei para vocês, pH, alumínio e saturação por base, dá uma olhada. pH 4,9 de 0 a 20 e 4,4 de 20 a 40. Eu tenho o alumínio 23% de saturação na minha CTC. O ideal é que o alumínio ficasse zerado. 54% de saturação por alumínio de 20 a 40. Isso aqui também é muito ruim. O ideal aqui é que eu tenha até no máximo uns 10% de saturação por alumínio de 20 a 40. O ideal seria zerado também. Então esse solo precisa urgentemente que seja feita uma calagem, uma calagem bem feita para corrigir esses problemas. Olha só a saturação por base. 33%, quer dizer que só 33% desse meu solo aqui eu tenho, da minha CTC, está saturada com bases como cálcio, magnésio e potássio. E aqui abaixo eu tenho 15%. Então isso aqui é muito ruim. Por exemplo, para milho, eu precisaria de uma saturação por base aqui de 0 a 20, de pelo menos 70%. Está 33%. Então está muito aquém do que seria o ideal. A frequência correta só pode ser definida através da análise de solo. De ontem, eu apliquei calcário esse ano. Depois de quantos anos que eu volto a aplicar calcário novamente, se eu sei que a acidez é um processo natural, com a aplicação de fertilizantes, eu posso diminuir o meu pH, deixar ele mais ácido. Quando que eu volto a aplicar calcário? Então só através da análise de solo. Mas a gente pode ter uma noção muito legal disso, com a comparação dos tipos de solo diferentes. Eu estou simplificando bastante para vocês aqui, tem uma série de relações. Mas olha só, se você estiver trabalhando com um solo arenoso, você tem uma tendência de ter uma CTC mais baixa. CTC é a capacidade de troca de cátions. Tem vídeos aqui no canal falando especificamente sobre a CTC, então depois pesquisa aí Agro Brasil CTC que você vai encontrar. E você tem um menor poder de tamponamento. Já vou mostrar uma figura para vocês, e aí vocês vão entender o que é o poder de tamponamento, e como que ele define aqui a frequência de aplicação de calcário. Eu tenho o solo argiloso, que tem uma tendência de ter maior CTC, porque argila em matéria orgânica, eu vou ter uma CTC mais alta, e ele tem um maior poder de tamponamento. E o poder de tamponamento vai, digamos assim, influenciar na frequência de aplicação de calcário. Basicamente, a gente poderia classificar o poder de tamponamento como a capacidade que um solo tem de resistir à alteração de pH. Jonathan, simplifique isso. Olha só, solo arenoso, menor poder de tamponamento, porque tem menos argila e tem a tendência de ter menos matéria orgânica, porque solos mais tropicais da região central do Brasil, eu tenho uma dificuldade maior de manter matéria orgânica, porque eu tenho um clima mais quente, e isso acelera a degradação da matéria orgânica. Mas esse solo arenoso, com menor poder tamponante, eu vou ter doses menores de calcário com frequência maior. Então, eu vou aplicar, às vezes, uma tonelada a todos os anos, ou duas toneladas a cada dois anos, ou três toneladas a cada dois anos. Agora, eu tenho solo argiloso, e tem maior poder tampão. O que vai acontecer? Geralmente, você vai ter, quando tem que aplicar, aplica doses maiores, porque você tem uma CTC maior também. Inclusive, você pode assistir o vídeo aqui do canal, sobre o conceito de copo. Escreve aí, é copo CTC Agro Brasil no YouTube, você vai encontrar, isso aqui é muito interessante. Então, você precisa de mais calcário para corrigir um solo argiloso de maior CTC quando eu tenho essas características de muito alumínio, de pouca base e tal, se eu tiver uma CTC mais alta. E aí, eu vou ter que aplicar, por exemplo, cinco toneladas a cada sete anos, ou seis toneladas a cada cinco anos. Então, não tem como. Tem algumas regiões do Brasil que o pessoal fala, não, duas toneladas a cada dois anos, três toneladas todo ano. Sabe, não tem uma regra. Por isso que é sempre importante a gente acompanhar uma análise de solo, saber o que a gente está plantando, características da cultura agrícola, para então definir como eu vou aplicar esse calcário. Qual vai ser a frequência, qual vai ser a dose. Corrigir o pH sem adição de calcário. Alguns materiais, como a cama de frango, pela adição do óxido de cálcio, podem aumentar muito o poder tampão do solo. Presta atenção aqui, galera. Agora, presta atenção aqui. O que você tem? Alguns materiais, como a cama de frango, que entre um lote e outro, se adiciona o calo hidratado. Aquilo lá é um óxido de cálcio. Aquilo lá tem poder de correção do seu solo. Por isso que algumas regiões aqui do sul, por exemplo, que tem muita disponibilidade de cama de frango, com a adição desse óxido de cálcio, inclusive, quando a gente vai fazer a análise desse material, você vai ter de 12% a 14% de cálcio. É coisa absurda. Tem muito cálcio nessas camas de frango. Você vai aplicando a cada 2, a cada 3 anos e vai aumentando o poder tamponante, porque aumenta a matéria orgânica. Não aumenta tanto assim, mas aumenta. Mas, principalmente, porque tem óxido de cálcio. E esse óxido de cálcio também vai, digamos assim, corrigindo ou neutralizando a acidez ativa desse solo. O que acaba sendo muito interessante. Solos também, com altos teores de matéria orgânica, também diminuiu o problema com alumínio tóxico e com acidez do solo. Então, a matéria orgânica, ela forma um quelato. Eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, em aulas, em treinamentos também, que a matéria orgânica forma um quelato. Ela quelatiza o alumínio. Então, ela indisponibiliza o alumínio tóxico, digamos assim, de maneira mais simplificada. E aí, você não tem esses problemas com a divisão celular, das raízes, enfim. Então, ele neutraliza o alumínio tóxico também, a matéria orgânica. E como que você aumenta, principalmente, a matéria orgânica? Então, quando você faz uma adubação verde, isso é extremamente benéfico para aumentar a matéria orgânica e aumentar também essa neutralização de alumínio tóxico. Sempre observe a necessidade da cultura agrícola ou do sistema produtivo. Se você estiver trabalhando com soja e com milho, por mais que a soja tenha uma saturação por base indicada de 60%, quando você for corrigir esse teu solo, corrija sempre para a necessidade do milho, que é 70%. Outra coisa, algumas culturas olerícolas, como tomate, cebola, pimentão, têm uma necessidade nutricional muito maior. Então, você deve corrigir, geralmente, para a saturação, por base de 80%, 85% para essas culturas é ideal. Culturas de lavoura, geralmente milho, soja, feijão, trigo, aí 70% já de saturação já é considerado bastante bom, e um pH de 5,5, 5,8, aí seria o ideal. Sistema de plantio direto, quando utilizar, deve ser bem consolidado. Isso aqui eu devo tomar cuidado, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu faço sistema de plantio direto. Mas, sistema de plantio direto, para você aplicar calcário em cobertura sem incorporação, você precisa ter mínimo revolvimento desse solo, manutenção de palhada e rotação de culturas. Se você não tiver nenhum desses três pilares, não é um sistema de plantio direto consolidado. Vai 5 a 8 anos para você consolidar um sistema de plantio direto. Por isso que em muitas áreas, se faz um cultivo mínimo, não faz rotação de culturas, e aí aplica calcário em cobertura, e você pode ter esse calcário que não se aprofunda nesse solo, então fica nos 10 primeiros centímetros, e abaixo disso a planta fica sofrendo para desenvolver raízes. Dá um período de seca, ela não consegue desenvolver adequadamente raízes, e isso vai impactar na produtividade. Então, tome cuidado também, às vezes, até se você for um agrônomo, um técnico e for visitar um produtor, uma coisa que você pode identificar junto com ele, é se, ao invés de ele fazer um sistema de plantio direto, ele faz um cultivo mínimo e aplica calcário só em cobertura, se ele tiver uma camada compactada e esse calcário não aprofundou, você pode ter um excesso, por exemplo, de cálcio e magnésio na camada de 0 a 10, indisponibilizar um potássio, pode trazer uma série de problemas, uma deficiência de micronutrientes também nessa camada mais superficial, justamente porque não foi trabalhado de maneira adequada o perfil, esse solo em profundidade. Então, olha só, é necessário incorporar calcário? Isso aqui é uma dúvida muito comum. Não é necessário. Desde que você tenha um solo que não esteja compactado, ou que você trabalhe com um sistema de plantio direto que esteja consolidado e etc. Porém, em alguns casos é recomendável, por isso que é interessante você discutir junto com o seu engenheiro agrônomo, ver se faz a incorporação ou não. Olha só, a dose de calcário passada, geralmente calculada, é para os 20 primeiros centímetros. Então, se você for utilizar, por exemplo, um subsolador que tenha um raio de trabalho de 30, 40 centímetros, você deve aumentar um pouco a dose, ou metade da dose a mais de calcário, ou um terço da dose cheia, também para compensar essa incorporação em profundidades maiores. É uma possibilidade. Se você estiver trabalhando e notar que é um solo que está muito compactado, muito compactado mesmo, não tem o que fazer. Tem gente que é extremamente contra a utilização de arado e grado, e eu não sou dessa opinião. O pessoal que trabalha aqui comigo, vários engenheiros agrônomos que eu tenho, que a gente conversa, também não tem essa opinião. Então, assim, existem situações, sim, principalmente de solos compactados, solos que precisam ser melhores trabalhados, ou que eles estão começando um processo de regeneração, fazer esse preparo através de arado e de grado. Então, dá para jogar em cobertura, por exemplo, o calcário, e depois fazer uma incorporação com o subsolador, ou com uma grade apenas, dependendo do caso. Então, planejamento aí é muito importante também, no quesito calagem, para você conseguir ter o melhor solo possível. E, é claro, começar o quanto antes a regeneração de um solo. Trabalhar com plantas de cobertura, com inoculação de sementes também, tudo isso vai ajudar e vai contribuir, que ao longo dos anos, você precise utilizar menos fertilizante, com resultados cada vez melhores no quesito fertilidade. Ok? Combinado, galera? Se você precisar do nosso serviço de consultoria agrícola, acompanhamento completo, de regeneração de solos, trabalhando com a parte química, física e biológica, nós temos uma equipe preparada para te atender. Aqui abaixo tem um link também, você pode clicar e nos chamar lá no WhatsApp. Mas era isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui abaixo, sua opinião, sua sugestão de vídeo. Até uma próxima e tchau, tchau!